Enxergando o mundo O verão e o calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Topless na areia Virando sereia E essa noite quero te ter Toda esse ardendo só pra mim E essa noite eu quero te ter Te envolver E uma noite inteira de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro a seus pés Só pra poder te amar Busco as estrelas lá de céu Numa noite meia desse sabor Pega a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar E essa noite quero te ter Todo esse ardendo só pra mim Quero sim E essa noite quero te ter Te envolver 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 E essa noite eu quero te ver Todo esse adendo só pra mim Eu quero sim Mas essa noite eu quero te ter E te envolver, te sedir